O que você achou da atitude de Renato Porta-Lupi? De arreta! Tu era quietinho! Mas então vou te dar o que tu precises, vou te subsidiar. A ANAF, Associação Nacional de Árbitos de Futebol, entrou com um pedido de tirar do futebol, Jailson Macedo Freitas, porque a ANAF tem um problema muito sério, eles são contra a CONAF, então o CNM é presidente da CONAF, Confederação Nacional de Árbitos de Futebol, que é ligada à CBF, faz as escalas e tudo mais. E a ANAF acha que o presidente da CBF é incompetente e o CNM é incompetente também. E agora apareceu a brecha do Jailson, eles querem já tirar o Jailson, que não tinha nada que estar fazendo ali, dando pau. E não tinha mesmo? Mas é brilhante isso, é brilhante. Nós sabemos como é que estamos bem unidos. Não, é brilhante o fato de que tem aqui um ex-dirigente do Grêmio que entende de futebol como poucos nesse estado. O Grêmio faz uma exibição no mínimo constrangedora quanto o Bahia. Toma um totó do Bahia, o Rogério Ceni dá um nó no Renato e a primeira pergunta do brilhante apresentador é sobre o Renato e a entrevista. Porque perder os pontos, não tem problema perder três pontos, não pode é perder os cadernos. Não, não pode é como o plantel que tem o Grêmio tomar o passeio que tomou, em que o Grêmio chutou três bolas. E o coitado do Jailson que pagou a conta. E o Bahia chutou 14. E aí nós vamos falar do Jailson, como se ele tivesse interferido no resultado. Mas já te dei um subsídio aí. Já deu. Já deu um monte de intriguinhas aí. Olha, olhando no aspecto do futebol, o Grêmio deixou a desejar. E o árbitro, eu não vi nenhum erro capital na partida que tivesse interferido no resultado. Uma falta forte aos 40 em 3 do segundo ano. Entre esse outro assunto, parece que eu acho que até que tem um o quê político aí. Para tirar o presidente da CBR e tal, não sei o quê. Aproveitaram o gancho agora. Tem que saber se a diretoria do Grêmio concordou com o que o treinador fez, de retirar o pessoal do banco e saber também dele se questionaram o treinador sobre o desempenho do Grêmio no jogo contra o Bahia. E se participaram da decisão. Isso aí é que tem que saber. Eu não vi nenhuma declaração nem do presidente do Grêmio, nem do pessoal do futebol. Agora, será que perguntaram? Olha, o Vila Sante joga bem de costa, com a bola. Essa é a posição dele agora. Por que a parte física está deixando a desejar? Essas coisas tem que perguntar. Em relação a toda a política que está envolvendo o futebol brasileiro, que eu acho até meio uma coisa lamentável. Eu acho lamentável a gente deixar de falar de futebol para ficar falando de interesses, de tirar diretor da arbitragem, de presidente da CBF ou não. Não sei se vale a pena. Agora, o pessoal do futebol do Grêmio tem que estar questionando o porquê do desempenho no jogo no final de semana. Mas e quando, me permita, mas e quando o presidente da Associação Nacional dos Artes de Futebol emite uma nota como foi a emitida e diz claramente que o que aconteceu no jogo do Grêmio dá a perspectiva de tornar-se positiva às acusações do presidente do Botafogo quanto à corrupção e quanto à manipulação de resultado. Vamos ser bem sinceros, não vamos dar uma de ingero aqui. que acontece isso tudo a gente sabe. Mas o que aconteceu é o banho também. Mas tu acha que interferiu isso no resultado? Não, não. O banho foi antes, né? Não, eu estou dando pulo sobre o jogo. Ah, outro? Saiu para o jogo? Ah, tá. Sobre o jogo. Essas denúncias que trazem, mas tem que ter prova. Cara, todo mundo sabe, mas ninguém tem o peito e a coragem de lá dizer, não, eu sei, houve isso aqui, incluindo eu, incluindo tu. Com certeza. Tu quer dar... Não, eu não sei nada. A gente sabe coisa que a gente não tem coragem de estímulo, não. Compra a briga que eu, o Lisco, o Rec, o fulano, dá o nome da lista. Tá? Nós mesmos nos apequenamos. Ah, mas aí eu vou me complicar. Mas a gente já listou aqui vários casos do futebol gaúcho. Eu sei. Mas eu não estou falando nem se é gaúcho ou brasileiro. É o contexto do jogo como um todo, cara.